Anansi, quais são os riscos de ocorrer a transmissão do HIV ou qualquer outra doença, mesmo com camisinha? Use o correto dela em todas as práticas. Pode, pode, se você usar correto, não tem risco. Não há risco se você usar corretamente. Se você dá aquele vacilão, dá furar, se não vê, se dá aquele vacilão, fica dentro da vagina, dentro do canal vaginal, aí sim pode haver transmissão. Mas se você faz corretamente, do HIV, não. Agora, do HPV, outra história. Porque a camisinha não cobre todo o pênis até a base, né? E ali pode ter verrugas. Na hora da penetração, aquela pele tem contato com a vagina e pode transmitir o HPV nos grandes lábios vaginais ou na pele perianal. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.